Os Vampiros, será que é como o pessoal pensa? Meio Drácula assim? Hum... Furinguefil, que tipo de criatura seria ela? Vamos voando descobrir tudo isso. Música Olá, queridos e queridas Tolkien Talkers! Estamos de volta hoje para falar de um assunto bem misterioso. Mas antes de começar, já peço que deixe o like aqui, deixe aquele joinha para a gente, porque depois você vai assistindo, vai se empolgando e esquece. Então, manda o like para a gente. Não é inscrito no canal? Já aproveita e se inscreve aqui, coloca ali no botãozinho de se inscrever e do lado tem o sininho para você ativar as notificações. E esse vídeo foi pedido por... Ren Adalberto, Luiz Felipe, Damon Alfieri, Nathan Hake, Lourenço Berger, João Vitor, Anderson Calassans, que é um dos campeões de pedir coisa aqui no TT. Um abraço Anderson. o Flávio Freitas, o Fernando Diehl ou Diehl, o Gustavo Benevenuti. E um abraço ultra especial para o meu amigo Davi Almeida e a galera lá da Escola Elza Faca, de Campo Limpo Paulista. Um grande abraço para vocês. Na verdade, esse TT é sobre vampiros e morcegos, porque a história deles está entrelaçada. Então, já comecei aqui com uma cena do filme da Batalha dos Cinco Exércitos, onde a gente tem os grandes morcegos aqui saindo de Goon, da base e tudo mais. Não sei se dá para ver muito bem aí na tela, mas eu tentei capturar essa cena. No Hobbit nós temos muitas citações sobre morcegos. Inclusive, é dito que o Gollum tinha um pedaço de asa de morcego no meio das suas baguncinhas ali quando ele foi procurar o anel, que ele foi tentar pegar o Bilbo. Depois disso, nós ainda temos mais dez citações, até chegarmos na citação mais importante dos morcegos, que é na Batalha dos Cinco Exércitos. E lá é dito o seguinte, ''Logo, uma escuridão verdadeira cobria o céu tempestuoso, enquanto os grandes morcegos ainda rodopiavam ao redor das cabeças e orelhas de homens e elfos, ou grudavam como vampiros nos caídos.'' Olha só, falou grandes morcegos e falou vampiros, né? Para entender melhor isso, nós vamos no livro The History of the Hobbit, que eu citei lá na comparação do Home 3 ou 13 volumes. Nele, o autor John Hetzeleth faz umas observações interessantes, três observações interessantes, dentro de um capítulo que tem o subtítulo, um tópico escrito, ''Bat as Children of Morgoth'', ou ''Os Morcegos como Crias de Morgoth''. Lá ele faz três importantes, ou pelo menos interessantes, observações. Ele fala, ''A nuvem de morcegos em O Hobbit é bem atípica, porque normalmente os morcegos não chegam perto das pessoas, eles desviam por aquele tipo de sonar que eles têm, aquelas ondas. E eles só mordem quando estão acuados, presos em estado de pânico. Então fala que esses morcegos gigantes que criaram uma nuvem no Hobbit não parecem morcegos normais, porque os morcegos normalmente fugiriam das pessoas e não mordem. Até coloquei aqui uma foto. Os morcegos, como eles são, as membranas e tudo mais. Aqui uma criatura que seria um grande morcego, algo desse gênero aí, que seriam os morcegos vampiros. Existe uma categoria de morcegos vampiros mesmo. Então a gente já está encaminhando o assunto. A segunda observação do The Histrop The Hobbit é que os morcegos vampiros são da América Central e América do Sul, em especial aqui no Brasil. Então eles não fazem parte da fauna da Inglaterra, aonde quase toda a fauna da mitologia, do Hobbit e do Legendário como um todo foi baseada. Então Tolkien deu uma diferenciada em algumas criaturas, como no caso dos morcegos. E a terceira observação é isso. Não só no caso dos grandes morcegos, mas também no caso das grandes aranhas, elas parecem ser criaturas diferentes das demais. Além das suas características não serem compatíveis com a fauna britânica, com a fauna inglesa, eles já haviam estado em todos os escritos originais, tanto do Silmarillion quanto do Hobbit. Então as aranhas estão em todos os escritos e os morcegos são citados lá na balada de Lafian, The Lay of Lafian, que é o começo ali do Beren Lúthien, uma forma de poema que a gente vai ter no livro que vai ser traduzido. Então o autor do The Histrop The Hobbit acredita que os grandes morcegos eram criaturas de Morgoth, assim como as grandes aranhas são criaturas de Ungoliant. Em especial ele acha que esses morcegos são diferentes porque tem uma passagem no The Histrop Middle-earth que chama os morcegos de impuros, porque é chamado de Bats Unclean, mais ou menos como impuros. Então ele acha que existe uma diferença entre esses grandes morcegos, assim como as grandes aranhas. Vamos começar a falar da primeira vampira que a gente conhece no Legendarium, que é a Furinguefeu. A Furinguefeu tem um nome bem difícil de falar e a gente vai analisar. Mas será que ela era bonitona assim? Essas vampiras na cultura pop são sempre bem sensualizadas. Elas são muito bonitas. Vamos ver se ela poderia ser assim. Qual que é o nome da Furinguefeu? A palavra vem do Sindarin. E aí a gente vai quebrando. Então Furing quer dizer segredo ou escondido. Guath é de sombra. Mas não é bem a sombra quando uma luz bate no objeto e faz a sombra. É mais ou menos como uma luz difusa, fraca, um pouco quanto nevoenta. Então até o nome dela tem uma coisa diferente. E o eu do final é o feminino. É a parte que indica que é uma mulher. Então você tem segredo escondido, com sombra, com mulher. Então foi traduzido no glossário do Silmarillion como Mulher da Sombra Secreta. Ela é dita também como a mensageira de Sauron que assumia a forma de um enorme morcego, com a qual Lúthien entrou em Angband. Ou seja, com as vestimentas desse morcego. Quando falam dessa questão da luz fraca, da sombra, para mim eu discordo um pouquinho dessa tradução do glossário do Silmarillion. Eu acho que é muito mais como uma mulher dos disfarces. Essa coisa da sombra, do segredo, de ser difuso. Tudo bem, Mulher da Sombra Secreta até pode haver essa ideia, mas eu fico com a ideia de disfarce, como se ela pudesse tomar formas para se disfarçar. Vamos ver as citações dela. É dito no Silmarillion, Desviou-se, portanto, para a ilha de Sauron, enquanto corria novamente para o norte. E dali tirou os apavorantes adereços do lobo Draugluyn e a pele de morcego de Furingo e Fil. Ela era mensageira de Sauron e costumava voar sobre a forma de vampiro até Angband. E suas enormes asas, providas de dedos, eram guarnecidas na extremidade de cada articulação por garras de ferro. Então, vamos seguir para a segunda citação e aqui eu já coloco a imagem do Ted Nesmith, que aí vai fazer todo sentido. Então, olha, nós temos um lobo, que seria o lobisomem, falei isso no teto dos lobisomens, e um grande morcego, que seria a forma vampírica. É dito já quando Lúthien está com Beren indo para Angband. Por recomendação de Huan e pela magia de Lúthien, passou a usar a forma de Draugluyn e ela a pele alada de Furingwethil. Mais para frente. E havia horror em seu olhar quando ele, Beren, viu em seu flanco uma criatura igual a um morcego, que se agarrava a ele com as asas recolhidas. E então, o Ivando para a lua desceu a colina aos saltos, enquanto o morcego dava voltas e esvoaçava acima dele. Então, das citações nós temos pele de morcego, sob a forma de vampiro e igual a um morcego. Lembremos disso. O outro vampiro que nós temos no Silmarillion e no Legendário como um todo é o Sauron. Então, vamos lá ver o que nós temos sobre o Sauron. E nada conseguiu derrubar Huan de Valinor. Ele pegou o adversário pela garganta e o dominou. Sauron então mudou de forma, de lobo para serpente e de monstro para sua forma costumeira. Então, a gente vê aqui aquela famosa cena, a Lúthien falando com o Sauron enquanto ele está preso pela mandíbula do Huan, o cão de Valinor. Nós temos um TT sobre ele. Se você quiser conferir é só clicar aqui na descrição do vídeo. Lobisomens, o Huan, está tudo aqui na descrição do vídeo. A segunda citação é, E Huan o libertou. De imediato Sauron assumiu a forma de um vampiro, imenso como uma nuvem escura que encobre a lua. Fugiu gotejando o sangue da garganta entre as árvores e foi para Taur-no-Fuin, onde permaneceu enchendo a região de terror. Então, olha que demais. O Sauron mudava de forma rapidamente. Ele foi da forma dele, dos filhos, para lobo, depois para serpente, depois para monstro, que é bem aberto, e depois para vampiro. Então existe um raciocínio de formas animais aí. Serpente, lobo e, eventualmente, um morcego. Eu até gostaria de fazer um adendo aqui, que é dito que o Sauron assumiu a forma de um vampiro, imenso como uma nuvem escura que encobre a lua. Então quer dizer que o Sauron virou um morcego tão grande que virou do tamanho de uma nuvem que cobria a lua? Não, né? Pois é, mas as pessoas acham que o Ancalagon era gigante a esse ponto também. Vamos pensar nisso? Seguindo para outro livro, agora no Homme, no The History of Middle-earth, em especial nos adendos que a gente tem de Beren e Lúthien, que o pessoal vai poder conferir a maior parte na genial tradução do Ronald Kirmes. O que nós temos no Homme? Nós temos lá que a forma anterior do Sauron, como necromante, se chamava Thu ou Duh. As pessoas... Existe uma diferença aí. Alguns falam Thu, outros falam Duh. E eu não consegui chegar em um acordo ainda. Eu falo Thu, porque é T-H-U por circunflexo. Lá é dito, lá nos escritos de 1930, ou seja, nos primórdios de Simarilho, que o Thu, Thu flew in Beth's form, ou seja, era forma de morcego. Depois, took the form of giant vampire Beth. Então ele tomou a forma de um vampiro morcego gigante. E depois nós temos Lúthien adopting the disguise of a great Beth. Ou seja, Lúthien com o disfarce de um grande morcego. Então nós temos termos bem específicos de grande morcego, morcego vampiro, na forma de morcego, tudo caindo sempre para essa questão do morcego grande. Por isso eu coloquei essas imagens aqui, porque um morcego grande é muito mais assustador do que aquela Furinga Phil bonitona, meio hollywoodiana, que a gente viu agora há pouco. Então assim, essa criatura aqui é para dar medo para caramba, fala a verdade. Olha o tamanho das orelhas, essas garras. Imagina ainda com a Furinga Phil, além de ter essas asas, ela tinha ainda umas garras de metal, uns adendos, ainda existem umas roupas acopladas. E aqui também tem uma versão de um morcego, mais ou menos como eu imagino o Sauron, só que com as asas maiores, mas bem o rosto de um morcego, bem animalesco, meio demoníaca mesmo. Então é uma coisa que a gente pode pensar ela ser mais demoníaca, assim, mas para botar medo mesmo. E aí a gente tem um meio termo, que ela é meio morcego, meio mulher e tudo mais. Vamos fazer a conclusão, porque a gente tem que chegar em algum ponto. Na minha conclusão é, eu concordo com Jon Hathlith, que os morcegos gigantes parecem ser, sim, crias de Morgoth, como se fossem deturpação dos morcegos originais, mas depois que foram maximizados pelo Morgoth e com intentos malignos mesmo, né? Eu só acho estranho nós vermos ele no Silmarillion, no Hobbit, que foram escritos ao mesmo tempo, só que na obra mais madura do Tolkien, que é o Senhor dos Anéis, não há morcegos. Então isso me deixa um pouco assim, poxa, podia ter alguma menção de morcegos aí para facilitar o raciocínio. Então, uma pena, né? Pode ser que seja realmente só um Morgoth mesmo e Sauron tinha pouco domínio sobre eles, eventualmente ali mesmo só em Dol Guldur. Mas a gente não tem muita informação disso além do Silmarillion e do Hobbit. Além dos morcegos gigantes, eu entendo que os vampiros, citados como Frango Efeu e Sauron, na verdade eram formas de morcegos ainda maiores, morcegos até semi-humanoides, bem grandes, que eles tomavam a forma de morcegos e saiam voando por aí. Então não era nem aquele vampiro que a gente está acostumado, com os dentes e tal, meio sensualizado, não. Seria mesmo uma criatura bem feia, com formato, com tudo como se fosse um grande morcego, mas do tamanho de um homem, de uma mulher basicamente, que eles tomavam a forma ali, ou pelo menos semi-humanoides, com características dos dois, mas ainda assim bem feios, bem aterrorizantes. Uma coisa interessante é que uma das origens da palavra vampiro vem lá do idioma eslavo, e quer dizer bruxo ou bruxa. Então, vampire e witch são a mesma coisa ali na origem da língua eslava. E não foi a primeira vez que a gente encontra fragmentos de línguas do leste europeu na obra de Tolkien. Não estou falando que é, mas que poderia ser. Sauron Kumutsu, ou o necromante que o pessoal conhece, era um tipo de bruxo. Então ele tem uma ligação com esses morcegos aí, tanto no início do Sr. Aurelion, a gente lembra daqueles bats unclean, os vampiros impuros que estavam ali junto com o necromante, e também nós encontramos esses morcegos gigantescos no Hobbit publicado. Aqui a parte mais bacana. Ao contrário dos lobisomens, das grandes aranhas, das águias, dos entes, que parecem ter uma forma imutável, definitiva, os dois seres vampíricos, eles têm uma transformação de forma mais livre. Tanto Sauron como Furinbethil, eles se transformam diversas vezes para grande morcego quando bem desejassem. Então é diferente daquelas outras criaturas, como os lobisomens, as grandes aranhas, porque eles ficam sempre naquela forma. Já as criaturas que se transformam em grandes morcegos, não. Elas têm esse estado aí como um estágio mais volátil. Por isso que, no caso de Furinbethil, ao contrário de Larachna no videogame, no Shadow of War, Larachna é retratada lá como uma mulher muito bonita, sedutora. Eu acho que aquele ali na Larachna foi um grande erro, porque a Larachna já era uma criatura com forma de aranha mesmo. Ela não escolhia ter uma forma de aranha. Já a Furinbethil poderia ter sido utilizada assim. Ela poderia ter a forma de um filho dos filhos de Lúbatar, ou seja, de uma bela mulher. E também poderia ter a forma, por exemplo, de um vampiro, de um grande morcego. Ao contrário da Larachna do videogame, acredito que Furinbethil poderia fazer isso. Tanto que Sauron tomou uma bela forma. Sauron era muito bonito quando ele se apresentou como Anathar, o Senhor dos Presentes, e acabou dominando o pessoal ali de Eregion, em especial Celebrimbor. Para reforçar essa questão de mudança de formas, nós temos que, além de Sauron, nós temos outros Maiar que mudavam de forma também. Sauron mudava de forma e o Radagast. Porque o Gandalf diz que sim, que o Radagast era um mago valoroso, um mestre das formas e mudanças de cores. Ué, se o Radagast domina as formas e mudanças de cores, pode ser sim que ele se transformasse, por exemplo, num lobo, ele poderia se transformar num urso, até porque ele tem essa questão muito próxima dos animais. Então ele dominava essas artes de formas e cores. Não é dito em nenhum momento que o Radagast fez isso, mas o Gandalf atesta isso. Então existe uma outra leitura aí do que os Maiar poderiam fazer. E também é dito que o Saruman se auto-intitulou como o de muitas cores. E ele ficava com um efeito camaleão, que inclusive deu um pouco de vertigem no Gandalf. Então nós temos que Sauron, Radagast e Saruman tinham essa questão das transformações de cores, de formas e tudo mais. Então era um poder bem clássico de Maiar. Eu acredito que Furingwethil era uma Maia, porque ela tinha essa mudança de formas constantes, assim como Sauron, Radagast e Saruman, segundo Gandalf, poderiam fazer. E a Lúthin também tinha essa questão de mudança de forma, ou pelo menos um tipo de feitiço de confusão, de ilusão, que dava essa ideia de mudança de forma. E a mágica da Lúthin nós sabemos que provém de Maiar, ou seja, da Amélia, a mãe dela. Então tem muita gente que reclama comigo. Pô, para o Cesar ninguém é Maiar. Ente não é Maiar. Águias não é Maiar. Realmente, gente, os TTs estão aí para mostrar o meu ponto de vista. Pode aparecer uma carta aí qualquer dia que muda tudo, não é verdade? A gente está sempre pronto a se corrigir, fazer uma errada e ir para frente. Mas em todos os TTs eu mostrei por A mais B que Juan e outras criaturas eu não acredito que sejam Maiar. No caso da Furingwethil, sim. Eu acredito que sim. Ela tem essa coisa da transformação. Então a tendência é que sejam grandes morcegos. Provavelmente só temos vampiros em forma de Maiar, no caso de Sauron e Furingwethil. E sim, a Furingwethil poderia tomar essa forma mais bonitona, assim como a Larachna tem nos videogames. Então espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse TT. Fiz um catadão de tudo que a gente tem. Acho que quando vocês lerem Beren e Lúthien em novembro, que foi lançado, acho que as coisas vão ficar mais claras e a gente volta a discutir esse assunto. Peço que se você não curtiu o vídeo, curta agora. Por favor, dá o seu joinha aqui para a gente, para a gente subir na relevância do YouTube. Se inscreve. Coloca as notificações. Assina aqui o sininho. Coloca o sininho aqui que você vai receber as notificações. E se você quiser ajudar o canal, tem três formas. Fazendo isso que eu falei agora, curtindo. Você pode fazer da segunda forma, que é comprando livros pela Amazon.com.br. Aqui embaixo tem um link com diversos livros de Tolkien. Mas se você quiser de outros autores, a gente faz também. É só pedir o link lá no inbox do TT no Facebook, ok? Você vai pagar o mesmo preço, mas ainda ajuda o canal. Olha que bacana. E tem sido muito importante para a gente. A terceira forma é ser num padrinho ou uma madrinha. O link está aqui embaixo. Você pode doar qualquer valor. Pode doar por mês. Pode doar uma vez só. E também ajuda demais. Quero agradecer e mandar um abraço para todos os padrinhos e madrinhas, porque, olha, a gente está conseguindo investir no canal, trocando de câmera, trocando de microfone. Em breve vamos comprar uma iluminação nova. Então, obrigado por todos que curtem, que compram os livros na Amazon e também que nos ajudam sendo padrinhos e madrinhas. Não deixe de seguir a gente nas nossas mídias sociais. Nós temos o Twitter, nós temos o nosso blog com muitas matérias, tem a fanpage no Facebook, o Dragão Verde, nosso grupo de discussão e também temos o Instagram. Então, segue a gente em tudo lá, porque, em especial no Instagram, agora serão todos os sorteios do TT lá. Vocês viram o último sorteio que a Cris Casagrande fez, né? Então vai ser tudo pelo Instagram agora. Nem que seja uma continha meia-boca, vai lá e faz, tá? E já segue a gente. Não esquece. Bom, espero que vocês tenham gostado desse TT. Me despeço aqui com um grande abraço e... Namariê! Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. Música Música Legenda Adriana Zanotto